Falando em Rio de Janeiro, o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, e a primeira-dama, a Adriana Anselmo, estão em Curitiba depondo ao juiz Sérgio Moro. Acho que a produção está confirmando, mas acho que nesse exato momento, né, Vera? Isso. O interrogatório é referente ao processo que investiga o suposto recebimento de propinas na construção do Comperge. Não sei se já saiu alguma novidade desse depoimento, mas de qualquer maneira, eles estão neste exato momento lá em Curitiba. E o importante é que de lá, a Adriana Anselmo volta diretamente para a prisão, né, de onde não deveria ter saído, sob a justificativa que saiu, aquilo não tem nada a ver com justiça, a justificativa que deram para soltá-la. E é isso, eles merecem, merecem depor, merecem todos os constrangimentos a que estão sendo submetidos, merecem devolver o dinheiro, porque o que eles praticaram é um assalto ao cofre do estado, com consequências diretas de violência, uma saúde que não funciona, um estado caótico, uma infraestrutura debilitada. Tudo obra e graça do senhor Sérgio Cabral e sua mulher, que olha ali, eles atrás do Patrick, para quem está nos vendo com imagem, curtindo os áudios tempos, né? É, o dia do anel e tal. Enfim, uma coisa explica a outra, as coisas estão muito relacionadas. Você, André Azar? É evidente que os crimes de assalto aos cofres do estado do Rio de Janeiro, cometidos pelo Sérgio Cabral e sua quadrilha, são sem precedentes. Não tem ninguém, nenhum outro citado na Lava Jato, com tal sanha por enriquecer pessoalmente. É sem precedentes. Mas isso, a justiça pega, capta e pune. O Sérgio Cabral ficará preso por muito tempo, nós já apostamos aqui, vai ficar pelo menos 15 anos em cana. Tá? Vai pagar por isso, por tudo isso. Isso, para isso, há remédio. Agora, o maior crime dele, que é um crime contra a humanidade, foi o que os seus governos, incluídos o do Pesão, deixaram para o Rio de Janeiro, ou não deixaram para o Rio de Janeiro. Quem se lembra do governo, do começo do governo Sérgio Cabral, lá em 2007, se lembra da imensa propaganda e daquele jovem, embora já houvesse todo o histórico de barbaridades e propinodutos criados por ele e pela turma na Assembleia Estadual, quando ele era presidente. Pisciane, estava todo mundo lá. Mas, o Sérgio Cabral era o salvador da pátria e todo mundo embarcou. E aí veio o PP, veio o Beltrame, e foi aquela maravilha, o dinheiro do petróleo jorrando, havia um papinho de responsabilidade fiscal, o Rio pagando suas dívidas, tudo em dia, o Joaquim Levi, estava todo mundo nesse troço aqui, era um modelo, arrumando financiamento lá fora. Só que a fonte secou, os royalties do petróleo seguraram, e aí começou a se expor a realidade desse governo. Falta de condições de tocar adiante, o PP começa a ruir, e a Lava Jato vem para enterrar tudo. Então, eu devo dizer o seguinte para vocês, a sequência de governadores do Rio é uma desgraça, que é incrível que esse estado ainda existe. Outro dia eu falei aqui, Brizola, Moreira Franco, Brizola de novo, Marcelo Alencar, Garotinho, Benedita, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, Pesão, quer dizer, é um estado sobrevivente. E agora, chegou no fundo do poço, no fundo do poço, e devo dizer o seguinte, levaremos 30, 40 anos para começar a conseguir reestruturar esse estado novamente. Não é exagero. Você, Marcelo Madureira, aliás, dentro disso que o André Anas está falando, o Sérgio Cabral, inclusive, foi cotado na época que ele tinha índices de aprovação altíssimos a ser vice da Dilma, se não me engano, em 2010, se não me engano, né? Enfim. O Sérgio Cabral enganou a todos, inclusive a mim mesmo, que conhecia ele desde a juventude. O Sérgio Cabral, ele era uma promessa da política e eu acho que o André Anas tem razão. Ele, quando entrou ali para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que devia ser, na verdade, transformado num presídio de segurança máxima, dada as pessoas que frequentam aquele estabelecimento comercial, que é a Alerje, aquilo ali, o Sérgio Cabral ali virou a cabeça dele. Entendeu? Uma pessoa que vinha da família filho do Sérgio Cabral, intelectual, enfim, foi inacreditável e o apetite dele por enriquecer é uma coisa, assim, pantagruélica. Agora, o que eu fico pensando é quem é que vai com bons propósitos querer ser governador do Estado do Rio de Janeiro, um Estado em que a arrecadação não consegue pagar as pensões, as aposentadorias e a folha dos funcionários ativos. Ou seja, tudo que é arrecadado no Estado, você não consegue não consegue pagar o funcionalismo e os aposentados e os pensionistas. Você não tem nem por onde começar a tratar o Estado do Rio de Janeiro. Você, se for uma pessoa séria, qual é o plano que você vai apresentar ao povo fluminense para a reconstrução do Estado do Rio de Janeiro? De que forma? Eu não consigo enxergar uma agenda, um caminho para você tirar o Estado do Rio de Janeiro do buraco que você encontra. Aí, André, é 30, 40, 50 anos e a gente vai continuar andando em círculos. A situação é realmente calamitosa. E eu digo isso, quer dizer, essa é a irresponsabilidade com o dinheiro público, é a irresponsabilidade fiscal. Por isso que eu digo, o que acontece no Estado do Rio de Janeiro está muito próximo de acontecer no Rio Grande do Sul, em Minas. Enfim, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, meus amigos, pode brevemente estar acontecendo em várias outras unidades da federação. E é o descontrole total.